Ai meu Deus, cadê eu? Oiê, tudo bom? Meu Deus, eu tenho problema, né? Desculpa Eu não aguento mais, tá gripado, tem 300 meses que eu tô gripado e minha voz tá muito cagada Se bem que também não adianta nada eu vir aqui reclamando que tá gripado, que não passa e me procurar um médico, porque é algo que eu não fiz até agora, porque eu tenho preguiça, gente, de médico Ai, não, desculpa. E falando em preguiça, estou num momento de preguiça e não tem nada pra comer aqui em casa, então o que que eu decidi? Vou fazer uns treinos pra poder comer antes de pegar vocês aqui no meu irmão, que que eu não gosto de se escapar daqui não Vou fazer uns treinos pra eu comer aqui em casa não sei o que que tem, vou ver o que que tem de fora na geladeira, pra mim misturar tudo e fazer três receitinhos que são muito fáceis pra eu poder fazer agora aqui em casa e você também fazer agora aí na sua casa e comer um monte pra ficar com a barriga igual a minha, entendeu? Levemente assim ó, saliente Só que claramente, antes de mostrar seus receitos se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ó, divulgação pesadíssima Me segue no Instagram que é LeoBoardesReal Pelo amor de Deus, cara, segue mesmo porque se trouxer não for barato Nem é caro, você que é pobre Porque eu sempre sorri com uma luminária dessa mas eu nunca tive coragem de gastar dinheiro com isso então faz valer a pena Mas então tá bom, chega de falar e vamos conferir o vídeo Bora lá fuçar na minha cozinha ver o que que tem pra gente poder fazer um monte de receita gostosa Vamos ver o que que tem aqui na minha geladeira Meu, tem umas coisas muito aleatórias Olha isso, 400 mil iogurte Por quê? Porque ninguém toma então não sei porque vão lá e compram um monte Mais iogurte aqui, mais papel, pão de alho Ai Jesus, não sei o que fazer Pera, vou pegar iogurte Tá, um iogurte desse e e uva, tá? Porque a gente é fitness Tem mais uns três aqui ó, depois a gente vê Vamos começar então pela mais fácil de todas, gente que é assim, uma sobremesinha e pra isso eu vou pegar uvas, de preferência uvas sem semente eu tinha não, então foi com semente mesmo E aí gente, eu tirei todas do galinho e coloquei num potinho, certo? Aí eu vou lavar elas e vou levar para o congelador por umas duas horinhas que aí ele vai ficar bem durinho E gente, eu juro pra vocês, na hora que você for comer vai ter gosto de picolé de uva Eu até mordi uma uva aí ó pra vocês conseguirem ver a textura que ela fica fica muito boa mesmo e se você quiser você já pode comer desse jeito Mas como seria uma dica muito fácil, né? Então vou fazer uma receitinha, digamos assim que é só uma misturinha na real que é um picolé de fato, gente Então por isso eu peguei um iogurte que tá lotado de iogurte aqui em casa e aí enfiei as uvas dentro, tá bom? Se você quiser nem precisa colocar as uvas antes no congelador Só mostrei pra vocês que dá pra fazer dois em um, sabe? Aí depois de colocar as uvas dentro do iogurte eu coloco um palito de picolé se você não tiver pode colocar uma colherzinha daquelas pequenininhas, sabe? E leva pro congelador por umas três horas Tchau! Já amanheceu, já é outro dia E eu não vim aqui ontem, gente, mostrar os trem Por quê? Porque eu tive que fazer faxina Minha mãe me obriga a fazer tudo Mas fazer o quê, né? Nisso que o sorvete ficou pronto Então agora, gente, é só eu tirar ele daqui, ó Aí, ó, ele sai com facilidade E, gente, se você quiser, você pode comer ele sem deixar congelar o iogurte que já vai ficar mais gostosinho e tal Mas assim fica um picolé por completo, entendeu? Então vamos ver se ficou bom Gente, fica muito bom, sério Então bora pra próxima receita Já pra essa receita eu vou pegar queijo E eu tô usando queijo cheddar Pode ser qualquer queijo que tem aí na sua casa Eu não sei quanto que tem aí de queijo Mas foram mais ou menos umas seis fatias pequenininhas Então deve ter tipo umas 70 gramas, sabe? E aí, gente, eu vou picar em vários pedacinhos pequenininhos em algum potinho que possa ir ao microondas Nisso eu também coloquei três colheres de leite normal mesmo E aí agora eu vou levar pro microondas por 30 segundos 30 segundinhos é o suficiente Não precisa de mais que isso, tá bom? Caso precisa de mais Aí depois você vai lá e toca mais microondas Mas pra esse momento tá incrível Aí, gente, quando você tirar vai tá desse jeitinho E antes da gente misturar pra diluir tudo Eu vou colocar um pouquinho de creme de queijo Na verdade eu tô usando creme de cebola Mas o ideal seria creme de queijo Só que como eu disse é o que eu tinha em casa Então foi o que eu tinha em casa E é super baratinho pra comprar, tá bom? Só que eu não queria sair mesmo Aí agora sim vem misturando tudo por um tempinho Até diluir Você vê que formou esse cremezão assim, ó Que parece que é tudo uma única coisa E agora, gente, tá na hora só de você comer Se você quiser você pode colocar isso também, por exemplo Num lanche, sabe? Com hambúrguer e tal Hum, ficaria mais gostoso Mas eu fiz como forma de fundir E fica muito bom Então eu fui lá Acei um pão de alho que também já tinha aqui em casa Coloquei naqueles air fryers, sabe? E aí agora é só comer Pode comer com carne, pedaços de queijo, pedaços de presunto Você que sabe A hora de vez ficou bom então, gente Meu Deus, tô ansioso Eu nunca fiz isso daqui Eu tipo, tô testando com vocês também Pelo amor de Deus, tem ficado bom Mas, ai, tem que ficar ruim, gente? Eu amo um pão de alho Mas como vocês podem ver, eu não sei fazer Passar levemente assim do ponto Ai, meu Deus, vai escorrer Vou comer Mano do céu Hum, muito bom Eu sou completamente apaixonado por milkshake E assim, dessa vez eu decidi fazer um milkshake com as coisinhas que tinham aqui em casa Porque eu decidi aqui no canal, 300 mil tipos de milkshake, mas eram todos tipo de chocolate E dessa vez eu resolvi fazer um de frutos E confesso que eu acho que nunca tinha tomado um de frutas na minha vida Mas é mais gostoso Então eu fui lá, peguei um copo de 200ml de leite 4 morangos Os meus estavam congelados Mas não necessariamente precisam ser congelados, tá bom? Pode ser normal também E ai eu vou colocar um pouquinho de leite condensado Isso é a gosto Eu coloquei mais ou menos meia colher de leite condensado Que era tipo o restinho que tinha aqui em casa, sabe? Só pra dar um toque E também coloquei duas colheres bem cheias de sorvete Os meus eram sabor doce de leite Mas pode ser qualquer sabor também E ai eu vou bater isso daí Diretão por uns 5 minutinhos Enquanto isso estou aqui dançado Vamos ver, vamos ver se ficou bom Coloquei nesse copo aqui, gente Olha só, copo de blogueiro, tá? Custou 50 reais Eu nunca mais compraria um copo desse na minha vida Eu comprei faz 300 anos e cuido como se fosse meu filho Mas vamos ver Hummm Mano, tá muito gosto de milkshake Tipo assim, de shopping, sério Super compraria e super daria Gostei, hein, por esse milkshake É isso, um beijo Tchau